Por favor, pare agora, Senhor Juiz, pare agora... Foi de muito gusto você convencer o Sr. Salim a deixar você cantar. Mas quando você foi gravar os discos na CBS, eles queriam mudar o seu nome, porque eles achavam que Wanderleia não era nome de mulher. E seu pai brigou que não, se não for assim, não foi, não é assim? É, teve muito isso assim. No início, eles achavam que Wanderleia, Salim... Meu nome completo, se fosse completo, seria Wanderleia, Charlupe, Nagemboel, Salim. Toda a descendência portuguesa, mas meu pai não entrou no nome da família. E meu pai achava que Wanderleia era um nome que ele tinha escolhido. Os filhos, nós éramos 13 filhos e começou com Wanderleia, depois Wanderleia, Wanderleia, Wanderbilt, Wander... Então os Wander no finalzinho trocavam. Então ele achou incrível que ele era gravadora, não achava bonito o nome, né? Os dois tinham orgulho daquele nome que eles tinham escolhido. Queriam trocar meu nome, meu pai, mais um motivo para meu pai realmente impor a austeridade, atuar assim no sentido de dizer, não, minha filha não vai cantar, né? Minha filha não vai participar da música jovem no Brasil e tudo, mas não adianta. Acho que as coisas, como tem que ser também, as coisas e as oportunidades, de certa forma, sempre vieram e sempre parece que estava tudo meio predestinado, assim, encontrar o Roberto, encontrar o Erasmo, encontrar essa garotada e a gente fazia essa alegria no país.